O livro dos Espíritos na questão das perguntas Então, vamos dar continuidade e aí a gente fecha as perguntas dos livros dos Espíritos E vai terminar com a pergunta que ele foi, né? E vamos concluir o que o Ragnaldo também colocou naquele capítulo da semana passada Ainda sobre penas e gozos futuros, tá bom? Então vamos lá, pessoal Não arrepende mesmo você estar no estado corporal ou no estado espiritual? No estado espiritual, mas também pode apoiar no estado corporal Quando bem compreendeis a diferença entre o bem e o mal Então, ele pergunta sobre o arrependimento e que situação a gente se dá Isso é quando a gente está desencarnado ou quando a gente está encarnado, né? Qual vocês acham que seria mais provável? Quando a gente se arrepende, quando a gente está lá ou quando a gente está aqui? Lá O certo seria aqui, né? É, o certo seria assim É assim, o mais comum é lá Né? Por que que é lá? Porque a gente já se desvencível daqueles problemas materiais que a gente tem E a gente tem uma visão mais ampla Aí a gente vê as besteiras que a gente fez e tem o arrependimento Mas pode acontecer aqui também Feliz daquele que consegue se arrepender nessa encarnação Porque ele pode correr atrás para resolver o problema, né? Mas o que a pessoa precisa ter para conseguir se arrepender aqui, ainda Encarnado no mal que fez? Ela precisa ter muito bem distinto na cabeça dela a noção do bem e do mal Se ela tiver isso muito claro, ela vai poder se arrepender Porque se ela não sabe distinguir o bem e do mal, ela não vai perceber o mal que fez E vai passar batida, ela só vai se arrepender depois, claro Então vamos lá Qual é a consequência do arrependimento do estado espiritual? A consciência Consequência do arrependimento do estado espiritual E aí? É assim só A gente pode se arrepender lá e pode se arrepender aqui Se a gente se arrepende lá A consequência mais comum é o quê? É a gente ter o desejo de encarnar de novo o quanto antes Para poder reparar esse mal Porque aí a gente vai conseguir alcançar a felicidade Porque é muito ruim, como a Wanda já cansou de dizer aqui A pior das dores é o remorso Quando você vai para lá Percebendo que você fez uma grande besteira aqui E fica com esse remorso O quanto antes você quer voltar para resolver esse problema da melhor forma possível Então o mais comum lá A consequência comum do arrependimento lá É o desejo de uma nova encarnação para resgatar os ervas E aqui pessoal Qual que é a consequência do arrependimento no estado corporal? Se a gente se arrependeu aqui Se deu conta que fez uma besteira Opa! E aí? O que a gente pode fazer? Se corrigir Se corrigir Esse é o ideal Nem sempre a pessoa se corrige Não é? As vezes ela percebe Se arrepende Mas ela não consegue se corrigir Por quê? Porque ela tem orgulho Porque ela tem a vaidade Como é que eu vou pedir desculpa? Né? Como é que eu vou ter força para pedir desculpa? Para eu me rebaixar? Então muitas vezes a pessoa se arrepende Fica remoendo aquele remorso o tempo todo E não procura se refazer do mal Mas assim O correto é isso É a gente perceber que fez uma besteira Tentar evoluir Tentar corrigir o erro que cometeu Certo? Essa é a ideia Desculpa pessoal É para isso que nós estamos encarnados aqui Para conseguir resolver essas pendências Que a gente mesmo cria para a gente Posso fazer uma observação? Por favor É o seguinte Quando a gente se arrepende de alguma coisa aqui Encarnada Porque nós temos alguma coisa muito grave Mas a gente faz coisinhas pequeninas Que a gente não leva em conta Quando nós chegamos do lado de lá O acúmulo das pequeninas Deixa eu sentir muito culpado Porque a gente Fugindo das leis de amor As vezes coisas que você fala Ah isso não tem nada a ver Uma coisa que você faz Não reconhecer alguma coisa de alguém As pequenininhas Elas se acumulam E elas Desenvolvam ali Do outro lado da vida E nos formam com muita força Então Esse arrependimento aqui Em vida quando a culpa é muito grande A pessoa até tem força de pedir perdão Mas as pequenas culpas ninguém perde Deixa passar batido Do outro lado não dá para esconder nada Fica muito claro e evidente O acúmulo de culpas que não é tudo É verdade Isso é uma coisa importante Porque as pequenas também contam As grandes A gente não dá conta de segurar Mas as pequenas contam também E isso tudo vai somando E vai saber quando a gente chegar lá Qual que é o tamanho do nosso débito já A gente não pode ir enchendo esse pau Porque depois não dá para carregar Então a gente precisa tomar esse cuidado Então o principal É a gente tentar ser humilde Fez uma besteira? Vai pedir desculpa Tenta reparar A gente só pode reparar o mal O bem Procura fazer o bem para a pessoa Que você fez mal E aí as coisas começam a se equilibrar Vamos lá Sempre progredimos Existe homens Que só possuem o instinto do mal E não alcançam o arrependimento Tem gente que só é ruim, pessoal Tem gente que nasce ruim E morre ruim E é ruim o tempo todo Eu acho que sim É assim Todo mundo tem um lado bom E um lado ruim Não é isso? Mas assim Se uma pessoa Porventura Viesse com um instinto ruim Tão forte nela Que ele fosse tão preponderante O que vai acontecer? Deus criou a gente Para evoluir Então a gente vai evoluir E essa pessoa Através das inúmeras E sucessivas reencarnações Vai chegar uma hora Que ela vai se tornar Um espírito puro Claro que isso vai depender Da evolução de cada um Isso demora Mais ou menos Dependendo de cada um Mas assim A gente sempre progrede Então Ninguém é mal ou bom O tempo todo Integralmente Todo mundo tem o lado bom E tem o lado ruim Cabe a nós trabalharmos Isso em nós Para ter o lado bom Mais potencializado Do que o lado ruim Porque é muito fácil Para a gente Ter o lado ruim Forte Por quê? Porque é fácil Ter o lado ruim Mais forte Do que o lado mal Do bem A gente não está aqui No mundo de provas e expiações A gente está aqui Não é por acaso Porque a gente merece estar aqui E quem está encarnado aqui Tem dentro de si já Um lado ruim Mais forte Do que o lado bom Porque assim Por mais que esteja latente A pessoa já está encarnada aqui Num mundo Onde o mal É mais forte Do que o bem A gente está encarnado Nessa situação Só que a gente pode Virar essa moeda Para cada um Não é? Cada um tem a condição De virar essa moeda E se tornar uma pessoa Mais boa Do que o mundo Mas é um trabalho De reforma íntima Para o bem De cada um Não é uma coisa fácil Por isso que é um trabalho diário É um trabalho De formiguinha Mesmo que a gente tem que fazer Todos os dias Para fortalecer O lado bom Ao invés do ruim E quer ver Uma prova disso? Por que os programas De jornalistas Que trazem mais notícias De assalto De crime Têm tanta audiência Porque ele atrai Ele magnetiza a pessoa Pelo seu lado ruim Ele faz aflorar O lado ruim da pessoa Que a pessoa Fique imantada naquilo Então Cabe a nós Mudar essa Essa sintonia Para o lado positivo Vamos lá O homem perverso Que não reconhece Suas fotos Durante a vida Sempre há Reconhecê-las Depois da morte O cara é ruim E acha que está tudo certo Ele não é uma pessoa ruim Ou ele sabe que é ruim E não está nem aí Quando ele desencarnar Ele vai perceber isso E vai se dar conta? Não Vou mostrar para ele Não Então É assim Na maioria das vezes A pessoa percebe sim Porque ela não tem mais Essas amarras Do corpo físico Ela tem uma visão ampla Uma visão globalizada De tudo que ela fez Aí cai a ficha Opa Fiz besteira Só que é assim Esse é o procedimento Que vai acontecer Mas nem sempre Isso é imediato Nem sempre Isso vai acontecer Tão logo A pessoa desencarnada Sim, mas o comportamento Dela tem que mudar Ela não vai se continuar Com aquelas Com aquele pensamento E aquelas Atitudes Que ela tinha aqui Exatamente É assim A gente desencarna aqui De uma forma A gente acorda lá Da mesma forma A gente não vira santa Não ganha um par de aula Você tem que desencarnar Então É o que você disse A gente vai pra lá Da mesma forma Que tá aqui Só que quando chega lá A gente tem uma visão Amplificada De tudo que a gente fez Aí Cabe a pessoa Se arrepender ou não Isso pode não ser Do dia pra noite Porque a pessoa lá Ela também tem orgulho Também tem a vaidade Então ela precisa jogar Esse orgulho E essa vaidade fora Pra poder perceber E se arrepender Mas assim Ela geralmente percebe sim E o principal Ela vai sofrer muito mais Por perceber Que ela foi um instrumento Do mal Enquanto estava encarnada aqui Vamos lá Há espíritos inferiores Que se modificam Pelas preces oferecidas a eles Por que há espíritos Mais esclarecidos Que não permitem Essa influência E aí Entendeu a pergunta Tem gente que é ruim Isso não é gente que é ruim Tem espíritos que são inferiores Eles estão ainda Em uma posição de inferioridade E eles se beneficiam Com a prece De alguém que faz a prece Por eles Enquanto há também Espíritos mais esclarecidos Que não conseguem Se beneficiar disso Por que? Não sei Não sei Não sei Deve ser assim para mim Ele não está É então A prece Ela tem mais efeito Sobre o espírito Que se arrepende Entendeu? Se o cara se arrepende A prece tem um efeito Muito Forte nele Independente da condição Que ele seja De espírito superior Superior não Um espírito mais esclarecido Com o espírito menos esclarecido Isso vai de cada um É o íntimo de cada um Enquanto ela não conseguir tirar Se desvencilhar Do orgulho Da revolta As preces Não vão ter um efeito Tão benéfico para ela Quando tem para alguém Uma ser arrepente Do mal cometeu Isso a gente verifica Todo dia temos obsessão Quantos irmãos sofredores Vêm Falando que eles ainda Estão revoltados Que eles tem ódio Que tem raiva A prece para eles Ela sempre vai ter Um efeito benéfico Mas bem menos benéfico Do espírito Que já se deu conta Do mal cometeu E está querendo melhorar Então é isso Que ele está dizendo Aqui nessa A unidade A unidade é o ímã Que atrai O efeito da prece Exatamente E é uma questão De mudança de sintonia Como você bem disse Porque quando a gente Muda a nossa sintonia A gente atrai Espíritos mais escraecidos Espíritos mentores Espíritos que vão nos ajudar Se a gente está Na nossa sintonia ruim A gente vai atrair Espíritos sofredores E dificulta A nossa possibilidade De melhorar A expiação Se cumpre no estado corporal Ou no estado do espírito E aí? Acho que é no corporal Não É lá Ou é aqui Que a gente expia? Aqui Eu acho que é aqui Então Na verdade é assim Pessoal É nos dois A gente expia lá E expia aqui Tá? No estado corporal São as provas Que o espírito Transformia tira Não é isso Então a gente vai expiar Aqui De acordo com o que a gente fez Anteriormente Não é isso Não, o que a gente fez lá não A gente fez aqui Na outra encarnação Ou em outras encarnações Então a gente vai apagar as consequências Dos nossos próprios olhos Então normalmente A expiação é mais aqui Porque quem está aqui É para isso mesmo Para ser provado E para expiar As nossas dificuldades Os nossos defeitos Porém Pode ser também expiado lá Como isso vem? Pelos sofrimentos morais Que se dão pela inferioridade do espírito Aqui a gente expia Sofrendo da cá E lá a gente expia moralmente Mas assim O que muda essa condição Somos nós mesmos As únicas pessoas capazes De fazer isso Somos nós mesmos E não é fácil A gente sabe que não é fácil Qualquer coisinha que acontece É uma coisa que já tira a gente Da sintonia Acho que foi no último curso Que a gente fez aqui Que um dos trabalhadores citou Pô, às vezes a gente vem aqui Entra num estado tão positivo Num estado tão adequado Tão bom Mas a gente saiu daqui Alguém fechou a gente na rua Já joga tudo para fora E você já caiu Para uma sintonia Com certeza Então é um trabalho incessante E de vigilância Orar e vigiar E também Os amigos espirituais Os ensinam No ar O arrependimento sincero Durante a vida Basta para pagar As faltas cometidas Acho que sim Eu me arrependi Eu estou livre Dos problemas que eu fiz Das besteiras que eu fiz Não Não, né? Ajuda Ajuda no progresso do espírito Mas não livra ele Você vai ter que Arcar com as consequências Dos hábitos que você cometeu Mas assim Se você se arrepender Se você tiver essa condição De perceber o mal cometido Já vai ajudar bastante Ele vai sempre dar um empurrão Para que a gente Sofra menos Mas assim Cada fato gera uma consequência Boa ou ruim Isso é fato Não tem como evitar isso Pode ser uma coisinha E pode ser uma coisa gigante A gente sempre vai arcar Com as consequências Para o bem ou para o mal disso É uma lei que não dá Para o mal A gente pode até Tentar disfarçar Tentar se enganar Mas não tem jeito Qualquer ato nosso Gera uma consequência Boa ou ruim Isso a gente tem que ter Na mente o tempo todo Antes de fazer as coisas Ação e reação Ação e reação Não foge disso Está melhorando Só Deixa eu falar O que é o bom mesmo Aí é uma frase Que eles colocam para a gente Olha O mal não é reparado Não é reparado Se não pelo bem E a reparação Não tem nenhum mérito Se não atingir O homem no seu orgulho Ou nos seus interesses materiais A gente sabe Que a pior coisa Que a gente pode ter Enquanto espírito É o orgulho Esse é o pai De todos os defeitos Aí vem os filhos Que a vaidade Tem uma série De defeitos De imperfeições secundárias Mas o orgulho É o pai de todos E é difícil A gente ser humilde É um trabalho Realmente complicado A gente tem que trabalhar Isso Todo o tempo Para poder Alavancar A nossa evolução A média É assegurar Depois da morte O emprego Para os bens Possuídos Traduzindo O que que quer dizer isso Você que franziu A sobrancelha O que que ele quer dizer Se eu sou milionário Estou muito bem de vida Sou milionário Estou tranquilo Aí quando eu morrer Quando eu falo antes Eu estou percebendo Que eu já vou desencarnar Estou lá com 115 anos Então ela falou Bom, deixa eu pegar Essa grana toda Agora que eu tenho Vou dar para quem precisa Há mérito nisso? Não Por quê? Porque você sabe Que não vai usar mais Exatamente É assim É sempre melhor que nada É melhor isso Do que nada Pelo menos você No último momento Você resolveu distribuir Porém Se a gente se preocupou Com isso Só na virada da morte A gente foi egoísta A vida inteira Pois é Aí não tem mérito Então A ideia É a gente praticar Essa coisa do desapego material Sempre na vida É a única forma De a gente conseguir evoluir E aquele que esbanja também Tudo caramba Eu vou aproveitar a vida Pior é a vida Também é a mesma coisa Eu vim outro dia Recebi por e-mail Um Um desses powerpoints Da vida aí Que falam justamente isso Você que está na terceira idade Gaste todo o seu dinheiro Com você mesmo Viaje Faça tudo o que você tem vontade Sabe uma coisa do egoísmo mesmo? Pô Que desserviço é esse? Como é que as pessoas mandam E com imagens bonitas ali, né? De um casalzinho idoso tomando um chá ali na praia Um champanhe daqueles caríssimos Eu acho que assim Ninguém é impedido De ter momentos de prazer Todo mundo deve ter momentos de prazer E de felicidade Mas isso com a humildade, né? Não precisa estar na terceira idade Exatamente Só que assim A gente ao longo da vida A gente tem que ter essa consciência E distribuir Não distribuir isso aí Da natureza que você tem Mas a gente tem que saber Dividir o que a gente tem Isso é que é o mais importante E não é tão fácil assim Porque a gente tem o apego, né? A gente tem essa coisa do apego com tudo Com material, com dinheiro, né? Mas quanto mais a gente conseguir trabalhar isso na gente Melhor vai ser O Chico é um exemplo Ele não tinha apego nenhum material Tá certo que ele tinha o Emmanuel Mas os pés dele o tempo todo, né? Puxando a orelha dele Ficava mais fácil, né? Se você tiver um espírito Que tá te colocando no trigo Pra cada coisinha que você vai fazer Ele fala Olha, te ajuda Mas o Chico tinha essa humildade De não ter apego Quantas pessoas foram lá Ele não pegava nada, né? Mas às vezes a pessoa Queria tanto, tanto, tanto Dar as coisas pra ele Que se ele não pegava A pessoa se ofendia Mas assim A primeira pessoa Ele deixava lá Nem no consultado A primeira pessoa que precisava Ele já procedia aqui Tem uma história muito Famosa dele Que uma mulher se ofendia Que ele não queria receber Um relógio de ouro Que ela queria dar pra ele E ele falou que não Que não Mas ela sim, sim Começou a chorar Ele falou Não, meu irmão Deixa aqui na mesa Então Tá tudo certo Na mesma noite Passou duas, três horas Ele era um médium receitista Também Ele receitava, né? E ele deu a receita Pra uma pessoa Que não tinha condição nenhuma E a pessoa falou Olha, eu não vou poder tomar Porque eu não tenho relógio Eu não vou saber ver as horas Pra tomar de hora em hora Na hora certa Ele falou Ah, tá aí o relógio Valeu E deu o relógio de ouro Lá Pro pessoa Será que a gente tem esse Desapego? Não Não, né? Você queria ficar com o relógio Meu pai Quem não queria? Mas assim A gente tem que ter o espelho Do Chico nas coisas Ele realmente é tudo Um guia suicidio Mas olha Pelo menos a gente Tinha um cuidado De suicidio Um guia suicidio Não é? É verdade É um ensaio Eu também Que é muito, muito complicado Daqueles pais que Pros filhos Eles se desapegam em tudo Eles dão tudo Que pedem Toda a factura Todas as facilidades E no momento Que não pode oferecer Aquele filho Se volta contra ele Porque não foi acostumado A dar nada Só a receber E não foi acostumado Ou não Então são pais desapegados Mas que tem um desapego Lá do pejorativo Esse desapego tem que ser De a gente não querer Só pra nós E pra aqueles que estão À nossa volta Nós temos que nos desapegar Para o mundo, né? O desapego não pode ser seletivo Não pode A gente não pode escolher Algumas pessoas E falar Não, pra esse aqui Tá tudo certo Vou dar tudo Mas pra você Se vira rindo, né? A gente não pode Ter esse tipo de atitude Mas assim A gente vai aprendendo De ao longo dos tempos Das milhares de encarnações Que a gente passa A gente vai aprendendo Um pouquinho por bem também Vamos lá Quem se arrepende No último momento de vida? O cara está moribundo Na cama Aí me arrepende De tudo que eu fiz Nossa Não Salvou o sujeito? Não Não, né? Mas olha só Logo o que os espíritos Dizem pra gente Não Mas a pressa E ajuda Na reabilitação Do espírito É porque ele já deu O primeiro passo Que é o arrependimento Deu o primeiro passo Aqui Já entrou lá Com o pé direito Já começa Com o pé direito Olha aí agora A importância Pessoal A gente fazer uma reflexão Como é importante Como a gente não pode Apreviar a vida De ninguém Às vezes A pessoa está moribundo Na cama Por, sei lá No hospital Por meses Por anos Está sofrendo Você vê que está sofrendo Todo mundo fala Vai, eutanásia Vamos liberar a pessoa Do sofrimento Os espíritos dizem Que a gente não pode Fazer isso Porque a gente não sabe Se no momento Derradeiro Isso pode acontecer A pessoa se arrepender E tem outra É a opinião de tempo Que a pessoa está passando Não é à toa Ela está espiando Ali alguma coisa Que ela fez A gente não pode Interromper Esse tipo de processo Então a eutanásia Para a visão espírita É uma coisa Fora que a gente sabe Isso pode demorar Anos também, né? Pode Pode E tem casos De cura Inclusive De pessoas desenganadas A gente Outro dia Eu falei sobre isso Exatamente A ciência De tirar Aquela célula doente Cancerosa Trabalhar no laboratório E colocar de volta E tem curado Pessoas com Como é que a casa Do sangue Eu gostei do Neucemia Neucemia Já em fase terminal E a pessoa se recupera Então Existem prorrogações De tempo de vida Quando o espírito Merece Permanecer mais um tempo Por aqui E tem a ciência Paralhanamente ajudando Ajuda a todos Não Mas aqueles que Foram escolhidos Porque se fizeram O que mereceu Nas obras Do André Luiz Tem várias passagens Do tipo Uma pessoa Está para desencarnar Está num momento Derradeiro ali E alguém Espiritualmente vai Chama lá os mentores Os mentores falam Olha não Essa pessoa Precisa de mais seis meses Para resolver Um determinado problema E a pessoa Volta E vive aqueles seis meses Então a gente Não pode abreviar nunca A vida de ninguém De forma nenhuma Agora é difícil Porque você vê Uma pessoa Que você ama Sofrendo E você não quer Mas a gente Tem que ter Esse entendimento Que a vida Aqui É uma fase Muito ínfima Da nossa vida real Que é a espiritual Então a gente Tem que ter isso em mente Para poder ter equilíbrio De uma hora dessa Tomar a decisão correta E é difícil Boa Sobre o que está baseada A duração Dos sofrimentos Que o homem tem O cara tem uma culpa Do determinado Do determinado problema Lá que ele se arrumou O que que determina O tempo que a pessoa Vai ter que sofrer Para poder expiar Essa culpa Esse problema Que ele mesmo se arrumou Não sei Isso pode ser pouco Isso pode demorar Séculos Não pode Então mas Esse sofrimento Ele causou A alguém Ou a ele mesmo Não sei Então cada caso É o cara Pode ser alguém Pode ser ele mesmo Pode ser milhares de pessoas A gente vê tanto caso De gente que prejudica Tanta gente Então O que que determina O tempo necessário Que a pessoa Vai ter que espiar Ali e sofrer Para poder Zerar Essa Depender das ações dele Depender das ações dele A gente precisa pensar O seguinte Deus É soberanamente Justo E bom Ele nunca vai fazer Ninguém sofrer A tudo Tá Então o tempo Que a pessoa Vai precisar passar É o tempo Absolutamente Necessário Para o perfeiçoamento Dela Até o momento Que ela espiar Aquinas totalmente Ela vai estar livre Daquilo E pronta Para outras Não é Mas assim Não vai ser Nem um minuto E nem um minuto Antes E nem um minuto Depois O tempo necessário Que o senhor Perfeiçoamento Deus é Muito justo É infinitamente Bom e justo Então isso é muito claro Para o trabalho Para o trabalho do bem Ele faz com que esse tempo Fique mais Mas não tem a menor Se tem uma conta Para pagar Você faz economia Não faz Trabalhança nisso Naquilo Para poder acertar mais Rapidamente O seu compromisso É a mesma coisa Aquele que se empenha No serviço do bem O maior que seja a culpa O tempo dele Vai ser menor Porque ele está trabalhando Além de ele Trabalho O que a Wanda está falando É o que a gente falou No começo Quando a pessoa se arrepende Ainda encargar Tem uma história Que aconteceu com Eu ouço muito Um palestrante Que se chama Aguinaldo Paulo Aguas Conselhos É um palestrante muito bom É lá de Rio Preto E ele estava contando Outro dia Que ele foi dar uma palestra Num presídio E os presos ali Que foram Ouvir a palestra Um deles Depois de ouvir a palestra Ele levantou a mão E falou Olha Posso falar de uma história Particular Aí foi lá Falar com ele Ele falou o seguinte Eu tenho 20 anos E eu já matei 4 pessoas O que eu posso esperar Da minha vida Levando em consideração Tudo o que o senhor falou Aqui Eu estou perdido Ele falou Não O fato de você Estar se arrependendo E o fato de você Ter essa noção Certamente você não vai Fazer mais nada De novo E você é tão novo Você tem a oportunidade De a cada dia Tentar reparar isso Ou diminuir Essa cadeia Todos os dias Desde já Você começa a pedir perdão Para esses espíritos Que você Tirou a vida Desde já Todos os dias E quando você sair daqui Pratique o bem A cada dia que passa Isso vai te dar A oportunidade De você reparar isso Se não Essa vida Bem próximo Dessa vida É o que a Bela falou O trabalho no bem É o que o senhor Chico dizia A nossa única moeda Que troca É o trabalho no bem É a caridade Não tem outra Não tem outra opção Da gente evoluir Vamos lá Para o espírito sofredor O tempo parece mais ou menos De novo Do que o normal O espírito que está lá Se arrependeu Percebeu a besteira O tempo lá para ele Parece maior ou menor Do que quando a gente está encarnado Eu acho que maior 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 Por que? Por que maior? A gente tem a solução Mas a gente sabe Por que? Por que será Que a gente acha que é maior? Eu mesmo quando eu li Para estudar Eu tive essa mesma impressão Em que eu disse Ela está maior Mas eu falei Por que maior? Aí os espíritos Explicam para a gente É mais longo Porque o sono Não existe no espírito Então O tempo todo O cara está em sofrimento Então ele tem uma noção De tempo muito maior O espírito não dorme 24 horas Não dorme 12 horas Para depois acordar Para nem pesar dele É, exatamente Exatamente O remorso lá É muito mais pesado Do que aquilo Então O tempo parece muito ser Muito superior Ao que é aqui Vamos lá Força A duração do sofrimento Do espírito Pode ser eterna? Eu não Acho que não Não é? Eterna É uma coisa muito pesada Sofrer eternamente Então Os espíritos falam assim Se a gente Supostamente Fosse eternamente mal E não se arrependesse A gente ia ter Um sofrimento eterno Mas Deus não fez Ninguém Não fez ninguém Para estacionar A gente vai evoluir Mas você não vai estar Não é isso? Então Como a gente Tende a evolução Sempre Naturalmente A gente não vai sofrer Eternamente Vai passar o tempo Que a gente precisa passar Para respirar O mal que a gente cometeu Deve ser ruim Deve ser ruim você desencarnar Chegar lá E de repente Se se dar conta Que você fez um monte de besteira Já pensou? Você chega lá felizão Opa Quando você não vem cá Ver o que você fez Aí você se dá conta Da besteira toda Você já chega lá Já está bom Se não tiver nenhum estágio Pois é Pois é Exatamente Você chegou lá Você já pensa Estou bonito Já estou em nosso lado Já vou para minha casinha Não é? Não precisa nem trabalhar Os bônus horas Já está garantido Aqui no bolso Aí quando a gente chama Ele fala Olha o que você fez Aí Mas aí A gente tem como Aumentar ou diminuir Essa dívida Aqui e agora Agora é a hora De fazer isso E lá também tem trabalho Sim Incessante Lá também tem trabalho O tempo todo Eu tenho a consciência A gente não sabe Mas assim Eu gostaria de Quando eu desencarnar Passei a mão Que já não está Aquele O fiozinho de prata Ali que você passa A mão e não está Opa Me dá alguma coisa Para fazer Eu quero trabalhar Porque é a única forma De você Aliás Aqui também A gente pode fazer isso Enquanto dorme Sim Às vezes eu peço Para fazer faxina Carregar pedras Se for possível Aliás Essa é uma recomendação Muito boa Outra vez que a gente for dormir Pedir para trabalhar É para estudar É fácil isso Para que a gente Não gaste esse tempo todo Porque a gente não está no corpo A gente sai do corpo Então já que a gente vai sair do corpo Vamos fazer uma coisa útil Pois é Então aí a gente já vai também ganhando Uns pequenos bônus Bora aí Antecipadamente Já chega lá Com a conta Equilibrada Pelo menos Não é? A duração das penas Depende da vontade do espírito Ou pode existir Imposição Para um determinado tempo Acho que não depende do espírito Pode existir Imposição Pode ter imposição Pode É o que eles falam por exemplo Pode ser imposto Por algum tempo Mas assim Deus leva em conta O arrependimento E a vontade de melhorar Que a gente tem A gente se dá a conta da besteira E você tem que espiar Vai estar imposto Que você tem que espiar aquilo Mas se a gente tem a vontade de melhorar E já tem o arrependimento Isso conta muito para nós Isso vai diminuir bastante o tempo O sofrimento que a gente vai ter que ter Lembrando pessoal Que a gente só vai ter esse sofrimento Se a gente fizer a besteira aqui E a gente está encarnado agora aqui Então a gente pode mudar esse jogo Se a gente fez besteira E se não fez Procurando fazer Para tudo existem os intervalos Nada é permanente e eterno A gente sabe que aqui no nosso planeta Tem tantas famílias Tantas pessoas Cuidando de doentes Cuidando de De crianças que nascem com problemas Com dificuldades É uma vida inteira de dedicação Mas isso não significa Que aquelas pessoas Que tem que cuidar daquele doente Eles não tem momentos de alegria De lazer Tudo é misturado E assim é mesmo O que é o outro lado da vida? O Chico me dizia uma coisa Que eu procuro lembrar sempre Que é o seguinte Uma vida sem dificuldade É uma vida perdida Ele sempre falou isso Se você não tem sofrimento Você não evolui A gente evolui com sofrimento Na maior parte das vezes A gente pode evoluir estudando Mas uma vida sem sofrimento É uma vida praticamente dupla A gente precisa evoluir A gente precisa ser melhor Do que a gente foi antes E sem dificuldade A gente se larga Não é verdade? Se você estiver bem e tudo tranquilo Sabe fazer alguma coisa? Sabe ficar assim? Você tem que entender Na dificuldade você corre atrás Então a dificuldade é muito importante E é abençoada para nós O Peixotinho Que era um médium Ele tinha uma asma terrível Terrivelmente A ponto de faltar o ar Ele quase desencarnava Eu até vou falar isso Mais para frente dele Nas próximas Mas é mais para frente Mas assim A esposa dele Sempre deu um depoimento Que toda vez que ele estava Numa crise terrível Desesperadora Ele agradecia em voz alta Ele falava Deus, muito obrigado Por a oportunidade De eu estar esquiando De um sofrimento Que eu consegui Anteriormente para mim mesmo A gente tem que ter Essa consciência E todo o mal Que acontece para nós É para um bem Isso é uma regra Nenhum mal É só pelo mal Todo mal Ou você vai tirar uma lição Ou você vai evoluir Todo mal é para um bem É para um bem Maior A gente está melhorando Está melhorando É, estou Toma uma água Acho que mais um Daz grita o conceito Aí a abração Quero vir trabalhar Com o trabalho falando Torça terrível Vamos lá O dogma da ressurreição Da carne Será a consagração Da doutrina Da reencarnação Ensinada pelos espíritos Como querês Que seja de outro modo Essas palavras Como tantas outras Só parecem Desprepositadas Os olhos De algumas pessoas Porque são tomadas Ao pé da letra Levando por isso A incredulidade Dá-lhes uma Internação Lógica E os que Chamais livres Pensadores As admitirão Sem dificuldade É só um jogo De palavras Cada religião Fala uma coisa De uma determinada forma Mas o cerne É sempre o mesmo Jesus é um só Então as religiões Cristãs Elas tendem A levagem A equilíbrio Só que a forma É diferente Algumas tem rituais Outras tem Outros tipos de coisas Então varia De religião Para religião Mas assim É um jogo De palavras Na verdade Pessoal É o seguinte A maior religião Que o sujeito Pode ter É o caráter dele Eu conheço Um monte de gente Que é ateu Que não acredita Em nada E é uma pessoa Extremamente boa E extremamente do bem Entendeu? Quem é mais valioso? Quem é mais valioso Aos olhos de Deus Quem está cumprindo Mais seu dever? A pessoa que está indo Rezar Ou a pessoa que está Praticando bem? Então é que só Tem isso em mente Mas é só uma questão De jogo de palavras Mesmo A forma como é colocada Falando a mesma coisa Quer falar alguma coisa? O carinho ressuscitado É, exatamente Como eles colocaram ali Eles colocaram dessa forma No livro Mas a carne reencarna O espírito reencarna Numa outra carne A carne em si A ressurreição É uma coisa de Cristo Especificamente Mas a forma como As coisas são colocadas Levando para o mesmo sentido Todas as religiões cristãs Tem isso Está acabando O que é purgatório? Purgatório, pessoal? É o inferno O que? O inferno é nada O inferno é um degrau abaixo A gente está falando Purgatório Qual que é a definição Que a gente pode dar Para o purgatório Pelos olhos da espiritualidade Pelos olhos da doutrina Pagar os pecados É uma das coisas É um inferno diário Onde você já sai Daquele estado De De trevas E vai para um Está tentando já uma Não sei Uma Uma evolução Um arrependimento Um arrependimento interior Olha Os espíritos dizem Para a gente Literalmente Purgatório São as dores físicas E morais É um tempo de expiação Que o espírito tem que passar Esse é o purgatório E onde o purgatório acontece? Uma grande e esmagadora A maioria das vezes Aqui na terra A gente agora Aqui bonitinho Está no purgatório Não é? A gente está aqui Espiando sofrimentos Então a gente está aqui Agora no purgatório A gente tem uma ideia De uma coisa terrível De um mal Chicotando A gente lá Sei lá Mas A gente está agora Aqui no purgatório Agora a gente tem que fazer O que? A lição de casa Direitinho Para sair daqui Não é sair daqui É sair do purgatório O que é uma penada Pessoal? É fantasminha? É Penadinha Das partinhas Então Oi? Quando tem pena Então É assim pessoal A alma penada É uma alma errante Que está em sofrimento E tem muitas dúvidas Isso é uma alma penada E está lotado De alma errante Por aí A gente sabe que Para cada encarnado Tem 5, 6 desencarnados Tem encarnado E alma penada Tem também Agora Como é que a gente pode ajudar Entre aspas Uma alma penada É um espírito sofredor E um espírito errante Oração 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 sempre vai ajudar Bom Então os trabalhos De obsessão Eles têm a oportunidade De se comunicar Não é isso? Então é isso Mas basicamente Com a nossa oração A gente ilumina Todo esse ponto Não A alma penada Seria um espírito inferno Não Não é Um espírito perdido É um espírito em sofrimento Não E com muitas dúvidas Ele basicamente Ele está errando Errando Eu falo Ele está por aí Ele não sabe O que ele está fazendo Ele não sabe Onde ele está Ele tem muitas dúvidas Não sabe Ele se morreu Às vezes não Às vezes não É muito comum Na desobsessão Quando eu trabalho Lá eu levo Muitos espíritos Vêm e não sabem Onde eles estão Eu quero minha família Eu quero não ter consciência Que já desencarnou Isso é muito comum Então O que esse espírito precisa De oração Esse espírito precisa De iluminação E a gente pode auxiliar Isso Sem oferecer Uma oração Para quem necessita Esse encarnado Que está por aí Perdido A gente pode ter Uma contribuição Nesse sentido Então É um fantasma É só um espírito Indeciso Errante Ele tem muitas dúvidas Ele está completamente perdido E quando você faz Uma oração em casa Você pode fazer uma oração Para ajudar Esses espíritos Assim Mas isso não te atrapalha Só lá Não A oração Nunca vai atrapalhar Ninguém Eu acho que você Não vai atrair No seu ambiente doméstico Um espírito sofredor Fazendo uma oração Para ele Eu acho que você Atrai o espírito sofredor Com as suas atitudes Se você tiver Uma atitude Ruim Você vai estar trazendo Espírito sofredor Se você Cair em depressão Você vai estar trazendo Espírito sofredor Mas uma oração Por eles Vai só iluminar Você Você vai na praça da Sede Depois das dez da noite Aquela Tu vão correndo Atrás de droga E tu são almas penadas Eles se Não sabem onde estão Eles vão procurando dinheiro Para comprar droga Para usar São almas penadas Mas o que é importante Nisso É a gente ter a consciência Que por maior que seja o problema Ele sempre tem solução A morte não existe Então aquela história De que para a morte não tem solução Também é furada Porque para tudo tem solução Às vezes a gente vê uma pessoa Que a gente acha que ela está desenganada Perdida E não é Para tudo tem solução Para aquela pessoa também vai ter Agora a gente pode auxiliar? Pode A gente pode se omitir E aumentar nosso baldinho ali de dívidas? Pode também Vai de cada um E a consciência de cada um Mas não existe ninguém Que está perdido completamente Isso não existe A gente pode sempre auxiliar E Deus também pode auxiliar Todos são filhos de Deus Sejam a quem for E todos têm a comunidade igual E sem distinção E depende da vontade anterior De cada um Da perseverança Porque se a pessoa está numa situação Dessa de dificuldade Ela está passando por um processo De expiação Por uma consequência da vida Mas isso vai passar A pessoa tem que ter consciência De que isso vai passar De que ela vai melhorar De que ela vai superar É uma questão de tempo Então ela precisa ter força Para conseguir se segurar Num momento de dificuldade E ela precisa ter o que? A fé Saber que aquilo é temporário Que por pior que seja o problema Ela vai dar conta de melhorar E quem está em torno Tem que ajudar Nada nesse mundo é perdido E todo mal Vai te levar para o bem Porque nenhum mal É perdido completamente A gente sempre tira Um aprendizado E o que é céu pessoal? É lente Quem lá pega a sua harpa Vai tocar Isso não existe O que é o céu? O céu é o espaço universal São as estrelas E são os planetas superiores Onde os espíritos Eles têm a sua plenitude Eles não passam mais Pelos problemas materiais São os espíritos evoluídos Isso é o céu Quando a gente estiver Quando a gente for E a gente vai ser Cada um de nós vai ser Um espírito evoluído Um espírito superior A gente não vai ter nada Que prenda a gente aqui na Terra Nem um problema material E a gente vai ter dentro de nós Uma bondade tão grande Que a gente vai ajudar Até lá Muitas vezes O povo todo Daqui E de muitos outros planetas Há muitas casas Moradas na casa do meu pai É isso? Então Essa é a explicação Que eles nos dão Para essas pequenas coisas Que as pessoas têm Geralmente uma ideia fixa Porque o que é complicado? A gente vem De Um pouco mais de Dois mil anos De um dos dogmas religiosos Certo? Que sempre foram Geração por geração Arraigados E passados para a gente E a gente tem 150 anos de espiritismo Então A gente tem aquilo Todo aquele dogma Está dentro da gente É difícil você tirar isso É difícil você se desvestir Completamente E falar Não, agora eu sou 100% Totalmente espírito Você vai passar por um processo Ali de transição Porque é uma coisa Que está inerente Por gerações Que está dentro da gente Mas a gente Só Desculpa Se eu fosse falar Desculpa por cada tosse hoje Eu não tinha a hora de falar Então Eu esqueci o que eu ia falar O que eu ia falar A gente está com você Você falou que nós estamos Ouvindo da Ah, boa, boa É um processo de transição Ah, muito bem Muito bem Estraninha no caderno Então é um processo de transição Um dia a gente vai se livrar De todos os dogmas Mas como é que a gente faz isso? Trabalhando bem É a única forma Tudo vai levar sempre para a prática da caridade Sempre Sem exceção Está acabando, hein? O que o Cristo quis dizer Que o meu reino não é desse mundo? Porque ele tem essa frase Não tem? O meu reino não é desse mundo O que ele quis dizer com isso? Que aqui era só realmente uma passagem, né? Que o mundo verdadeiro não é aqui Exatamente É assim Tudo que Jesus falava Ele falava em sentido figurado Tem um evangelho apócrifo Que é um evangelho não reconhecido Pela igreja católica Que é o evangelho de São Tomé É bem interessante Se alguém quiser procurar na internet São setenta e poucas frases só O que o Tomé fazia? Ele anotava as frases que Cristo falava Esse evangelho são só essas frases Não tem explicação dela Só as frases Ele estava bem curtinho E tinha essa entre uma delas, né? Ele falava sempre em sentido figurado, né? Então O que ele queria dizer? Que o reino de Deus, né? O reino dele Que é filho de Deus É para as pessoas que têm O coração puro É para as pessoas que têm Que são completamente desinteressadas na matéria A gente aqui na Terra Está nesse nível? Longe disso, né? Então, por isso que ele dizia Que o meu reino vai desse mundo Mas a gente vai chegar um dia nesse nível É uma questão de tempo só Maior ou menor Dependendo da gente Jamais o reino do bem Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a Terra Um dia a Terra vai poder ser o reino de Deus? Vai? Acho que não Afirmou Acho que não Acho que a gente caminha para isso, não é? Vai demorar muito isso Pode demorar Não Pode demorar Sim Muito, né? Mas a gente tem que dizer isso Então, é assim O que os espíritos dizem para nós é o seguinte Sim Vai poder ser sim Aqui vai poder ser o reino de Deus também Vai depender do quê? Dos espíritos que estiverem habitando aqui lá Se forem espíritos onde, predominantemente, o bem for muito superior ao sol Aqui vai ser o reino de Deus também O que Jesus falou ali na frase Nada fica estacionado O planeta também evolui E os habitantes do planeta também evolui Nós estamos percebendo que, diante de tanta tragédia que o nosso planeta está passando Nós estamos encontrando pessoas solidárias, amorosas Praticando o amor, a caridade Lutando pela paz Então, esse é o caminho do bem Vai demorar muito Mas, certamente, um dia será Nada fica estacionado Tudo evolui Sempre evolui Sempre, o tempo todo Agora, a gente evolui em níveis diferentes Cada um tem o seu próprio nível de evolução E aí, por isso que dá conflito Por isso que tem tanto problema entre as pessoas, não é? Porque a pessoa tem um nível de evolução diferente O entendimento é diferente do problema ou de uma situação qualquer Isso gera atleta Essas pessoas jogadas que eu falei, né? Que elas operam as ruas no meio da noite Não tem grupos que vão tentar levar para lugares para recuperação Não tem aqueles que aceitam, que vão Depois voltam de novo, desistem, tem aqueles que permanecem, que conseguem se libertar Tudo depende da vontade de cada um Nós temos liberdade Todos temos E cada um escolhe os seus caminhos Infelizmente, a dor é a alavanca maior do progresso Quando a pessoa sofre, sofre, sofre Chega uma hora, ela é obrigada a mudar Porque não aumenta mais aquele sofrimento Então, o tempo de sofrimento de cada um depende dele mesmo Exatamente E todos nós vamos evoluir Todos nós Então, por pior que seja a situação, a pessoa vai nos sentindo Estamos evoluindo Sim É, isso não é verdade Estamos E aqui um dia, o reino dele, ele vai voltar para a mesma pessoa ou com a pessoa diferente? Como é que é? E aqui um dia, o reino dele, ele vai voltar para a mesma pessoa ou com a pessoa diferente? Então, a gente encarna e a gente sempre vai voltando em corpos diferentes Mas a pessoa é sempre você mesmo O espírito é o mesmo O espírito é o mesmo Nada impede, por exemplo, de a gente desencarnar hoje E voltar para aqui, para a Terra Daqui a 300 anos e aqui está completamente diferente Mas a gente é a gente Só que aí a gente vai estar adaptado ao mundo como ele estiver agora Provavelmente melhor, porque a gente só evolui Então, muito bom Duas estrelinhas Mas é isso mesmo, a gente sempre vai evoluir E às vezes volta logo, viu? Se alguém que vai, precisa voltar logo Porque tem um problema muito sério naquele grupo familiar E ele vai ser a alavanca para que todos cresçam juntos Então, ele encarna rapidinho Eu acho que a gente, é uma coisa que a gente tem sempre essa coisa da família, né? É Que pedra no sapato, né? A gente só vai realmente evoluir Quando a gente tiver alguém com todo mundo O amor universal Mas ele começa ali dentro da forma Ele começa ali dentro de você, dentro da tua família Dentro da sua comunidade e vai se expandindo Eu estou cercando só na família Já é tão difícil você se dar bem com todo mundo da sua família Mas se você conseguir chegar no meio difícil e se dar bem com todos Já é uma grande coisa, né? Porque quantas vezes a gente não precisa encarnar com os mesmos familiares Para resgatar aí os problemas que a gente tem A gente que percebe mesmo no nosso ciclo de convivência Que tem famílias que vêm por afinidade E tem as famílias de resgate, né? Tem que a gente presencia isso tudo à nossa volta Porque os níveis de evolução de cada espírito é diferente E muitas vezes uma pessoa que é nosso amigo hoje Foi nosso parente ontem De repente eu tenho um amigo que me dou muito bem Ele foi meu pai, minha mãe, meu irmão meu Quem é que sabe? É o mesmo ciclo A nossa família universal São todos os familiares, né? A nossa família espiritual é muito superior em número A nossa família terrena, né? Quando a gente se encarga, isso eles falam sempre E a gente tem esse merecimento de ir lá encontrar esse povo A nossa família lá é muito superior Às vezes você tem amigos lá que foram seus familiares aqui E deve ser muito bom, né? Você viver esse povo todo, ficar numa boa lei com todo mundo, né? É uma coisa que a gente vai conseguir Esse nosso está aqui Cada um de cada um está aqui por um acaso Nós não estamos fundidos aqui à toa Foi justamente a ideia, o pensamento Que nos aproximamos dos outros Nesse estudo, nesse trabalho Como nos aproxima em outras atividades Porque a sociedade é ampla E nós temos que estar bem em todos os setores Vocês terminaram aí já? Já? Eu não ouvi vocês chamam Ninguém? Ninguém ouviu? Só para finalizar, né pessoal? Abril Nós estamos no meio de aniversário do Chico Chico fazia aniversário em abril Se ele estivesse vivo hoje, ele teria 106 anos E eu estava pensando o seguinte Se a gente descartasse Toda a obra literária do Chico Que agora com os livros rossos Já passa de 500 livros 500, hein? Se a gente descartasse toda a mediunidade Ocidente em cima que ele tinha Que é uma das maiores que já existiu Na Terra Que ele era médium de tudo Ele tinha todas as possibilidades de mediunidade Ele via, ele ouvia Ele receitava, ele curava Ele fazia tudo Né? E a gente só focasse Descartasse tudo isso Só focasse Na humildade do Chico E na caridade que ele praticava Ainda assim ele seria um missionário Ainda assim ele seria um espelho Para cada um de nós Então Fica a homenageia aí para o nosso Chico Que tanto faz falta, né? Mas que está trabalhando por isso É? Mas eu me fechei não Poxa